Olá, Fera! Muito cuidado com essa questão aqui, porque muita gente comete alguns pequenos erros. Mas a gente tem que lembrar que ele disse aqui que as cordas são idênticas e submetidas à mesma tração. Lembre que a velocidade de propagação de uma onda em uma corda, a relação de Taylor, é a raiz quadrada da tração sobre a densidade linear. Se a corda é a mesma, tem a mesma densidade linear, e ele explicitou que estão submetidas à mesma tração. Isso quer dizer que aqui a velocidade de propagação, se eu chamar essa de V, aqui é exatamente o mesmo V, perfeito? Ótimo! Ele quer a razão entre as frequências da onda 1 e da onda 2. Então a gente tem que parar um pouco e lembrar que já que essas cordas também são idênticas, elas têm o mesmo comprimento. Então eu vou chamar essa aqui de L. Se ali tem L, essa aqui com certeza terá L também de comprimento, ok? Legal! Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer V igual a λf para essa, V igual a λf para essa, e depois colocar que são iguais. Então a gente vai parar um pouco para analisar somente a corda 1, ok? Então vamos lá! Ela tem o comprimento de onda λ1 e tem uma frequência F1. Olhando para cá, a gente vai fazer o seguinte, a gente está percebendo que uma região ventral que corresponde à λ sobre 2, que a gente na sala de aula até chamou de barriga, certo? Então uma barriga que está aqui está compreendendo a distância L. A distância L compreende uma barriga, ou seja, compreende 1 λ sobre 2. E esse é o λ da primeira situação. Meio pelos extremos, a gente tem que o λ da primeira situação está dando 2L. Então a gente guarda. E aí a gente já pode colocar aqui, ó, V da primeira situação é igual a λ1, que é 2L, vezes a frequência 1. Então a gente deixa guardadinho aí. Vamos agora para a situação 2. Aqui está vibrando com λ2 e uma frequência 2. Só que aqui a gente está percebendo que o comprimento L, ele engloba duas barrigas, duas regiões ventrais. Cada barriga tem λ sobre 2. Como aqui nós temos duas barrigas, então tem um 2 e λ sobre 2. E esse é o λ da segunda situação. Cortou o 2 com o 2 e a gente tem que o λ da segunda situação corresponde a L. A um L apenas. V igual a λF, então o V da segunda situação é o λ da segunda situação, que é L, vezes a frequência da segunda situação. Como eles são a mesma corda submetidas à mesma tração, então as velocidades são iguais. Então eu vou poder igualar 2LF1 é igual a LF2. Perfeito? Então o L vai cortar. Vou deixar o F1 aqui. Vou passar para cá o F2, que é a pergunta dele. Do lado de cá, quando eu passei F2, ficou o número 1. E o 2 que estava aqui, eu vou passar para cá. Perceba que se eu fizer 1,5 pelos extremos, volta para a equação de cima. Então está aqui. F1 dividido por F2 é 1,5. Um forte abraço e até a próxima! F1 dividido por F2 é 1,5 pelos extremos, volta para a equação, 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 volta para